Se a tua sombra Não dá ser bonita Só que encontrar-se Não dá ser bonita Trabalho de outro lugar Outra sombra De volta A viagem Uma mentira Sempre existe uma árvore Nunca mais te perdeste Diz que gasto-me com a sua Com o seu sombra Sempre proveste Sempre existe Com o seu sombra É o seu sombra Não dá uma mentira Que eu tenho O que demora Viverá com muito mais O que ele adora Seguiste um lado Nunca mais Lureste Isto raste de cor No céu de sobra Santo oeste Seguiste um lado Nunca mais Te perveste Isto raste de cor No céu de sobra No céu de sobra Nunca mais Te perveste Nunca mais Te perveste Nunca mais Nunca mais Te perveste Nunca mais Te perveste Te perveste Nunca mais Te perveste Nunca mais Te perveste Te perveste Te perveste